Fala galera, bem-vindos ao canal AlphaEllo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como você assiste os replays das suas partidas e como você consegue ver aonde está errando. E sabendo disso, com certeza você vai corrigir esses erros, evoluir como jogador e consequentemente subir de elo, muito mais rápido do que você subiria. Então vamos lá. Primeiro você vem em perfil galera, depois você vem em histórico de partida. Você fazendo isso, vai ter umas setinhas aqui, depois de cada partida sua. É só você clicar, que quando você clicar vai baixar o replay. Vou clicar para vocês verem, vou clicar na de baixo, na de cima eu já cliquei. Está vendo, está rodando a bolinha, está baixando o replay. Aí depois disso galera, é só você dar play, porque quando baixa fica o sinalzinho de play no caso. Vou dar play. Eu não vou cortar esse vídeo, tá galera? Eu vou postar ele na íntegra, vamos dizer assim. Acabei de pegar prata, mas eu já estou caindo contra a gold. Essa conta aqui, que é uma smurf que eu peguei ano passado, daí eu só joguei MD10 dela. E cai prata, porque não joguei mais. Eu podia estar jogando com a minha conta principal, né? Eu poderia no caso, falei errado, desculpem. Mas, como eu já estava jogando nessa conta, eu falei, ah, vou gravar nessa mesmo. Então galera, a primeira coisa que você tem que fazer, é clicar ali onde eu cliquei. Porque ali é basicamente o controle de tudo. Você seleciona o campeão que você quer fixar a câmera. E você pode mexer em qualquer coisa que vai ficar fixa a câmera. Depois galera, tá vendo esse marcador de tempo aqui, que eu tô com o mouse ali em cima? Então, no lado esquerdo, mostra quem matou. Do lado direito, mostra quem morreu. Vou mostrar pra vocês galera. Ó, deixa eu achar uma que eu matei a Fiora. Acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais pra frente, né? Porque ela tá lá, na T2 dela. Então, deixa eu passar um pouquinho pra frente. Acho que é aqui, aqui tá bom. Pronto. Ó galera, eu tô indo pra cima dela, vocês tão vendo? Ó, reparem que eu sempre tô dando um hit nela e andando pra frente. Sempre um hit, andando pra frente, ó. Vou matar ela. Por que que eu faço isso galera? Porque, se eu batesse parado, com certeza ela ia conseguir sair viva. Então, ela ia escapar de boa e eu ia ficar lá, paradão, batendo parado. Então, não é só a DC que não pode bater parado, é todas as lanes, tá galera? Isso é uma dica, apenas. E vamos continuar no propósito do vídeo. Ó, vou achar uma que eu morri aqui. Ó, que eu acho que eu morri, né? É, coloquei muito pra frente. Vamos voltar um pouquinho pra entender por que que eu morri. Acho que eu tenho que... Opa, bugou. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Minha tela anonimizou, não sei porquê. Vou voltar mais pra trás ainda. Ó galera. Onde eu errei a Grimm? Eu não tenho visão do Vel'Koz nem do Brand. Só que eu sei que vai vir alguém aqui. Aí, quando eu vejo o Brand, eu só vou pra cima dele. Eu consegui matar ele muito rápido, porque eu tava muito forte. Aí, em vez de eu sair fora, eu fiquei aí. Não tinha necessidade, porque... Não tem ninguém puxando no meu time... Alguma coisa que seja objetivo. Então, dava pra eu ter... Recuado. Aí, eu ainda fiz a cagada de flechar em cima da torre pra matar o Vel'Koz. Eu flechei errado, né? Eu ainda usei o E pra ir na torre. Aí, a Fiora soltou em mim e me matou. Aí, eu vacilei também, porque eu podia tentar dar um olé nela. Se eu ficasse em cima do Pinto Estouro, o que que ia acontecer? Eu ia pra cima e ela ia voar. Só que eu não pensei nisso na hora. Foi um vacilo meu. Eu morri. Vamos achar um vacilo de alguém aqui. Tirando o eu, né? E vamos analisar por que que essa pessoa morreu. Deixa eu procurar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Acho que aqui. Não, aqui foi onde eu morri também, né? Vamos lá pra frente. Eu lembro de uma hora que o Warn morreu pro Kog. Vamos tentar achar. Essa hora que o Warn morreu pro Kog mal, porque ela é bem... Eu vou saber bem o que eu tô querendo explicar. Fui muito pra frente. Vamos voltar um pouquinho. Pronto. Ali o Kog tá free hit na torre, né? E tá tendo aquele famoso arã no mid. Tá vendo, galera? Meu time ainda conseguiu matar, né? Ó, o Warn tá descendo. Ele tá nível 9. Reparem nisso, galera. Reparem que tá nível 9, ó. Vou até dar uma pausa aqui, ó. O Kog mal tá nível 11. Ele é o ADC. O Warn é o suporte e tá nível 9. O Kog tá 5 barra 3 com quase 120 de farm. O Warn, por ser suporte, tá com 23 de farm e sem nenhum item de dano. É só item de suporte. Nem armadura ele tem ali. Tem uma armadura simples. O que vocês acham que vai acontecer? O Warn vai pra cima e com certeza o Kog mal vai matar ele. Vamos lá. Vamos pausar. Ele lutou, acertou a ult. Aí vocês pensam, nossa, ele vai conseguir matar, né? Não vai, porque ele usou todo o combo dele e o Kog ainda tinha Curar e Flash. Aí o que ele faz? Ele bate parado, porque ADC do Bronze e Prata. Até mesmo do Gold, às vezes, do ADC bate parado, né? Aí ele ficou batendo parado e usou o Curar e matou o Warn. Ou seja, nesse momento conseguimos... Ver claramente dois erros. Primeiro erro. O Warn tentar matar o Kog, sendo que o Kog estava muito na frente dele. E o segundo erro foi o Kog bater parado, porque ADC não bate parado. Então, conforme, pessoal, vocês vão vendo os seus replays e vão vendo onde vocês estão morrendo, onde seus companheiros estão morrendo, como acontece isso e porque eles morreram, vocês vão evoluindo e se desenvolveram como jogador. E, consequentemente, vocês vão subir de elo. Bom, quem deu a ideia desse vídeo foi um inscrito chamado Enablex. Ele sugeriu nos comentários de um vídeo passado meu, eu curti. E como é um vídeo bem simples de se fazer, porém muito útil, né? Eu resolvi fazer e gostei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, que isso ajuda demais. Até o próximo vídeo e bora subir de elo, galera!